Ó, terminou a reunião com os vereadores e o prefeito não autorizou a nós entrar lá para bater foto. Só que eles vão ter que sair por aqui, né? Ou pelo corredor ali. Aí, vamos ver. Então, é lamentável, né, Pedro? É lamentável. Então, a liberdade de imprensa não existe mesmo, só que é que a imprensa fale o que eles querem. Tudo bem, tá bom? Agora a reunião é com o secretariado. Vamos ver.